ALELUIA Se esperam em Ti, Senhor, como águas voarão Se esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Se esperam em Ti, Senhor, como águas voarão Se esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Difícil que as forças alcançaram E os nomes que não tem vigor Do que Deus que exerce a lei Todo forte ao nome do Senhor Te adoro a Deus E de toda a terra Jesus porém E se for Jesus de vida Ponte eternas alegrias Te adoro a Deus Jesus Os que esperam em Ti, Senhor Como águas voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão Os que esperam em Ti, Senhor Como águas voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão O difícil das forças alcançado E levá-los que não tem dor E virão os que imperam rei Dois fortes, amores de quem? Aleluia! Aleluia! E agora tem Enxergada pela Jesus Sou Deus Mestre, um corpo e luz de vida Com secreta, te alegria Te adoro, Deus Aleluia! Aleluia! E de toda a terra, Jesus Sou Deus Mestre, um corpo e luz de vida Com secreta, te alegria Te adoro, Deus Oh, 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 oh Cante bem forte, Senhor Deixa eu ouvir a sua voz em sua noite Oh, oh, oh Te adoro, amor, Jesus Oh, oh, oh 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 Aleluia! O que é o nome, Senhor? Glória a Deus! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma